devido a essa situação de mais uma vez de um feminicídio em Teresino, são grandes os números ainda na nossa capital de tentativas de feminicídio, de feminicídio, de violência doméstica e acabam casos como esse chocando e trazendo realmente revolta para a população. A gente traz mais detalhes então com Felipe Reis. O julgamento está acontecendo aqui na segunda vara do Tribunal Popular do Júri. O réu é Alexandre Carvalho Souza. Ele é acusado de matar a namorada Lídia Maria da Silva. Usou pedras, tijolos para tirar a vida da companheira, segundo a polícia civil. O julgamento acontece aqui com a presença da mãe do acusado, que disse que não quer falar com a imprensa sobre o assunto. Porém, o julgamento também está acontecendo sem a presença dos familiares da vítima. Foi informado por um policial militar que acompanha e faz a segurança aqui do julgamento. Este crime aconteceu no dia 3 de outubro do ano passado, no bairro Aroeiras, aqui na capital Terezina. Para a polícia, foi um feminicídio. O resultado do julgamento deve sair nas próximas horas. Com as imagens de J. Augusto, Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. É isso, a sociedade que pede realmente que seja feita justiça desse caso. O julgamento já foi marcado, mas vamos acompanhar também o desenrolar dessa sessão. Obrigado.